E o Fátio Debate, a nova TV Destaque, aqui na Câmara Municipal de Guarulhos, na sala da presidência. Vou falar agora com o diretor do TRE, Cláusio, para poder explicar exatamente o que está se devendo hoje a sua presença aqui na Câmara com relação ao que se tem hoje na cidade, como a necessidade de fazer a biometria de pelo menos um terço dos eleitores. Então, com o fechamento da revisão na última sexta-feira, o eleitor ainda tem a possibilidade de regularizar a sua situação até o dia 9 de maio. E a pedido do nosso presidente, o desembargador Eduardo Calduro Padim, entramos em contato tanto com a Prefeitura quanto com a Câmara Municipal, por intermédio do nosso presidente aqui, para conseguir mais um posto de atendimento aos eleitores. Nós temos cerca de 40 kits para serem disponibilizados, para colocar à disposição desses eleitores que não compareceram até o dia 23, na última sexta-feira. E dar essa oportunidade de ele regularizar e poder participar das eleições agora de outubro. Até o dia 9 de maio, as pessoas vão poder se dirigir, vai, no caso da Câmara, que vai ter um posto, como o senhor está anunciando, em qualquer um dos outros postos, inclusive aquele de Cumbica, que foi preparado para atender o número maior de pessoas, mas o eleitor não vai precisar pagar taxa alguma. É a mesma coisa que ele estivesse fazendo no período regular. Não, não há pagamento de taxa alguma. O que ele tem é a oportunidade de regularizar a situação dele. Porque no dia 23, em tese, foi cancelado o título dele daqueles que não compareceram à convocação da Justiça Eleitoral. Então, ele já tem até 9 de maio, para comparecer sem nenhum ônus a título de multa, nem nada, para regularizar a sua situação. E aí, o que a gente pediu foi esse espaço com servidores, com postos de locais, para a gente instalar esses pontos de atendimento aqui na Câmara Municipal, que tem uma excelente localização no centro. Então, acredito que o eleitor vai ter mais uma oportunidade de comparecer. Quem não fizer a biometria até 19 de maio não pode votar, o que mais pode acontecer? Ele pode ter complicações em outros aspectos, na Receita Federal, com passaporte, com eventuais benefícios que a Prefeitura aqui disponibiliza, e que vai querer que o eleitor comprove que ele, de fato, é aqui da região, que ele é um eleitor de Guarulhos, e ele vai estar com o título cancelado. Tá certo. Eu queria perguntar também para o presidente da Câmara. Presidente, o senhor acredita que o Legislativo, num período tão importante, estamos aí às vésperas de mais uma eleição, para eleição, de grande parte, a troca do nosso Legislativo. O senhor acredita que a Câmara Municipal, com a abertura desse posto, possa viabilizar, que a gente conclua essa biometria até o dia 9 de maio? É, eu acho que vai ser uma somatória, né? Não é só a Câmara, não é só o posto da Câmara. Os demais postos continuam em funcionamento. Eu até queria tirar uma dúvida minha aqui. Os poupa-tempos, em outras cidades, continuam fazendo ou não? Sim, continuam. O poupa-tempo, o cadastro é aberto e atende, sim, todos os eleitores. Temos também uma central de atendimento em São Paulo, para eleitores de Guarulhos que trabalham lá, que fica na rua Doutor Falcão Filho, número 121, que é na nossa outra sede, que também está aberto o cadastro para atender os eleitores de Guarulhos. Então, além dos pontos realmente, os postos que nós já temos hoje, os cartórios, também aqui no Shopping Maia, no Shopping Bom Sucesso, a ideia é dar mais esse espaço para os eleitores aqui de Guarulhos. A Câmara, então, cumpre o seu papel. Com certeza. Eu só tenho a agradecer ao TRE, em nome do Dr. Padim, né? Que tem nos atendido aqui, os guarulenses. Espero que a população realmente venha fazer a biometria, porque ainda há tempo, não vai pagar multa. Então, até dia 9 de maio, sem pagar multa nenhuma e com os direitos adquiridos do voto. O que é importante é o eleitor não deixar isso para os últimos três dias, como aconteceu. Vocês viram aí as filas enormes, alguns eleitores indo de madrugada para pegar uma senha. Não é isso que a gente quer. O eleitor precisa se conscientizar da importância de ele ir agora, com antecedência. Já está aberto hoje, está tendo algumas pessoas sendo atendidas, né? Vai ter agora o feriado, mas a partir da segunda-feira volta e vai abrir também aos sábados para dar essa oportunidade para o eleitor comparecer. Mas não pode deixar para os últimos dias, os últimos três dias, que aí volta a ver aquele tumulto novamente que a gente viu em alguns locais. Mas qual é a ideia que tem de estar funcionando aqui na Câmara? Isso que eu gostaria de saber, vai continuar os postos funcionando final de semana também, sábado e domingo? Em princípio, sábado e nos últimos, no último final de semana de abril, aí sim, sábado e domingo até o dia 9 de maio. Feriado, primeiro de maio, é isso. Quanto tempo para abrir aqui, se eu tenho ideia? Agora é com o vereador aqui, com o presidente, com a equipe nossa, que nós trouxemos aqui, equipe técnica, com a equipe dele também. Eu já pedi para todos da Câmara que está presente, pessoal da TI, acho que em dois, três dias a gente já consegue montar o posto aqui de atendimento para a biometria. Mais alguma colocação? Não. Então a gente encerra essa entrevista, inclusive tirando todas as dúvidas, até as do presidente da Câmara, e que você que acompanha a matéria, não deixe, como disse aqui o doutor, não para a última hora, mas já procure um dos postos para poder regularizar a sua situação e votar tranquilamente. Bom, a gente está aqui na entrada da João Gonçalves, da Câmara Municipal de Guarulhos, onde as pessoas costumam entrar pela sessão. É lógico que você está me vendo meio azulado por conta do reflexo do vidro, porque está fechado ali. As pessoas vão poder fazer, na verdade, a sua biometria aqui na Câmara, quando estiver instalado em poucos dias, descendo aqui, como se fosse para uma sessão de Câmara, e se dirigindo a esse hall aqui, que vai estar à disposição do eleitor, para que ele possa fazer a sua biometria. Nesse momento, o diretor do TRE acompanha, junto com o presidente, para ver o espaço que vai ser destinado, e a gente indicando aqui exatamente o caminho para as pessoas poderem, até o dia 9 de maio, repito, até o dia 9 de maio, deixarem a situação regular com a biometria sem nenhum problema. Repetindo que não há custo algum e as pessoas poderão, além dos postos já existentes, estar aqui também comparecendo na Câmara Municipal de Guarulhos, nessa antessala, nesse hall, que antecede ali o plenário da Câmara Municipal. É o Fato de Debate, a nova TV Destaque, mostrando tudo o que acontece na cidade, porque Guarulhos se vê aqui.